Música Fala galera, beleza? Paradino aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje é o Warface E mano, voltei Fiquei aí 6 dias sem postar vídeo Não é que eu não tive tempo de gravar, tá ligado? É que eu tava jogando, tá ligado? Tô jogando frenético pra upar, né? Aproveitar o evento Teve um evento foda aí Tava upando frenético E minha internet não é muito boa Então eu parava de jogar de madrugada 6 horas da manhã Então é foda, né mano? 5 horas da manhã eu tava lá jogando ainda Então não tinha muito tempo de postar o vídeo, né? Bom, mas tô de volta Deixa eu tentar capturar a Charlie aqui Botar uma mina aqui, né? Sempre vem um Eu tô jogando de AWM Teve um inscrito aí que pediu E é nóis, partiu O Hunter Gamer pediu Não lembrei o nome dele Tem cara aqui, hein? Como que esse tiro não pegou, mano? Você é louco, velho? Tá negativo, 2 barra 3 Estamos perdendo ponto Charlie Ô louco, olha o carinha aqui, hein? Bom, bora tentar ficar positivo aqui, né? Porque... Apesar que eu não jogo nada de AWM, mano Caralho, o cara vazou, hein? Com uma bombinha ali que ele vai subir lá em cima Faleceu, velho Estamos quase buscando eles Corre, pega o bicho Ele ia vir na pistola pra cima de mim que eu tô Corre, corre, não deu tempo As Val apelando pra caralho E, mano, nesses 6 dias aí que eu fiquei off Off entre aspas, né? Fiquei ausente Eu peguei a fita da Galil e a insígnia da XM8 LMG, velho Chupa E o cara ali em cima No louco, que que é o Wilson? Uma teba GG, hein? E os caras estavam só com o porra Com o Rick Costa Porra Um cara ali, velho O cara passou correndo lá Eu vou atrás dele, hein? Ô, louco Nossa, pensei que era um fuzileiro, velho Por isso que eu fui na alegria, tá ligado? Bom, eu acho que o meu time vai ganhar Caralho, velho Esse mapa aqui Se andar assim no meio, assim Você morre fácil, velho Epa, caiu Ó, Costa Já tem Costa aqui, mano Não Cara, errou o tiro ou morreu, velho 8 barra 7 Dominando ponto bravo Não vou ver se eu consigo ficar positivo Esses dois minutos que faltam aqui Ponto bravo dominado Mano, tem cara ali em cima que tá me acertado aí Caralho Dá não Nem vou arriscar Acabar morrendo pra ele Eita, olha o cara aqui, mano Tomou, hein? Agora eu pego esse carinha que tá aqui A não ser que ele tá espertão comigo já Perdendo ponto bravo Não tá Gotoko Botou a mina aqui, ó Se for subir aqui Morre Mano, tem cara ali, velho Tem que ver alguma coisa se mexendo ali, hein Ô, louco Foi pro saco 11 barra 7 Bora se posicionar melhor aqui Pra ver se a gente sai com o fragzinho da hora O time tá ganhando E a gente tem que capturar mais um ponto, velho Dominando ponto bravo Boa, nice Eita, morreu Tomou Tem mais nego ali Caiu Calta só mais um minuto Caralho Nem vou tentar capturar Porque eu sou sniper, né? Vai dar merda, né, mano? Ô, louco, hein, mano? Mitando de AWM Começamos a mitar do nada, hein, velho Dominando ponto bravo Cadê, mano? Onde tá esse cara? Ô, louco, hein? Agora fica melhor pra visualizar Dominando ponto bravo Vem não, fera Caramba, cadê o cara, velho? Estamos perdendo ponto alfa Ô, louco, mano Captura o alfa aí Nossa, os caras estão capturando Na fuça dos caras lá, velho E é cego Dominando ponto alfa Olha ali, mano O cara tava parado Toma Ô, louco Perdemos, hein? Bom, é isso aí, galera Que gostou do vídeo Deixa o like Se inscrevam no canal aí Que vai me ajudar muito Vídeozinho da WM aí A gente não ganhou Mas eu fiz um skillzinho da hora Eu vou esperar Eu vou esperar carregar aqui Os bagulho E mostrar pra vocês A fita da Da Galil E a insígnia da X-M8 LMG E eu tô quase pegando a insígnia da MG36 Acho que é isso Vamos ver Acho que é isso MG36 Aquela rambão lá Véia pra caralho O rambão ruim Aquela, mano Tô pegando no assassinato A insígnia dela Porque se eu não for lá Não tem como não Vai PVP Com aquilo lá não dá não Ó, eu cheguei até bem 59 de precisão 38% Pra brigadeiro Não vejo a hora de chegar A brigadeiro, véi Bom A fita da Galil E a insígnia da X-M8 LMG Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, da Galil Da LMG E tô quase pegando da Da rambão lá MG36 Bom, é isso aí, galera Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal aí E é nóis Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau